Ah, olha, quero saber uma coisa, será que você é o meu xará? Maestro, eu não me lembro o que significa xará em português, o que é xará mesmo? Xará é quando uma pessoa tem o mesmo nome que o seu, lembrou? Ah, então por exemplo, se você também se chama Rodrigo, você é o meu xará, porque o meu nome é Rodrigo, certo? E como é que a gente fala xará em espanhol? Hoje eu vou ensinar essa palavra, tem variação para o feminino também, então fica aqui comigo essa palavra que eu selecionei para fazer parte da nossa playlist dos 365 dias, que é aprender espanhol todos os dias. O vocabulário, pronúncia, gramática, está super rica essa playlist, então vale muito a pena você assistir as últimas aulas para enriquecer o seu castelhano e é claro, inscreva-se agora e não perca mais nada. Olha, quando a gente quer falar então xará, né, quando uma outra pessoa tem o mesmo nome que a gente, a gente pode falar assim, ó, tocaio, tocaio. E se for uma menina, se for uma mulher, né, de gênero feminino, tocaia, tocaia. E aí, falando um pouquinho de pronúncia, se você tem aí, né, o Y na palavra, você pode ter uma variação na Argentina, no Uruguai, como tocaixo, tocajo, também em algumas regiões, certo? Mas é isso aí. Por exemplo, o professor é o meu xará. Il professor es mi tocaio. Ou seja, ele também se chama Rodrigo, né? Ele tem o mesmo nome que o meu. E aí, você é o meu tocaio? Tu eres mi tocaio? Sim ou no? E você conhece? Há muchos tocaios? Muito bem, espero que você tenha gostado dessa aula. Então, não saia sem deixar aquele super me gusta. E temos um encontro marcado, hein, para mais uma incrível palavra amanhã aqui no nosso canal. E peço a sua ajuda. Vamos crescer este canal de espanhol. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Ok? Muchas gracias. Hasta luego.